Olá rainha, nesse vídeo eu vou falar pra você de um gel que eu considero milagroso e é natural que vai te ajudar a acabar com a secura vaginal na menopausa. Se você é uma rainha que vem sofrendo com essa questão da vagina seca, esse vídeo é pra você. E se você ainda não me segue, ainda não está comigo, clica já aí, me segue, marca aí pra você receber em primeira mão todos os vídeos que eu posto pra você sobre menopausa e climatério que vão te ajudar sim a viver agora a segunda metade da tua vida sem sofrimento, porque da menopausa não dá pra fugir, agora dá sim pra vivê-la sem nenhum ou com quase nenhum dos sintomas se você todos os dias estiver tomando as ações necessárias pra que isso aconteça. Se você ainda não me conhece, eu sou a doutora Vanderlea Coelho, sou médica multi-especialidades e eu ajudo mulheres como você que estão nessa fase da menopausa e do climatério a emagrecer de maneira saudável, a vencer as dores, a vencer a insônia, o cansaço, a secura vaginal e seja lá qual for qualquer outro sintoma da menopausa pra você viver nessa fase magra, porque estar no seu peso vai refletir em todos os teus órgãos e sistema saudável pra que você possa viver plena teus próximos 30, 40, 50 anos. Primeiro passo é você entender sobre a secura vaginal. Você pode até falar, ai, minha vagina tá seca, eu não lubrifico mais, mas o que que é na verdade? Existe uma redução da lubrificação, você tem que entender que ela é progressiva e ela te traz sintomas. E a secura vaginal, ela compõe um processo que se chama síndrome urogenital. E detalhe, ela é progressiva, então se você não trata, vai só piorar. E não é que ai, tratei e parei. Não, tratou, parou, tudo volta pra trás. Então o primeiro ponto que você tem que entender é que esse tratamento é pra vida toda. Quando uma paciente minha me pergunta, mas doutora, eu vou ter que tratar pra vida toda? Eu faço a seguinte pergunta pra ela, e se você tá aí também pensando que é pra vida toda. Você não escova os teus dentinhos pra vida toda? Todo dia você aprendeu a cuidar dos dentes, pra você não ter tártaro, pra você não ter cari, pra você não perder os dentes. Você não cuida todo dia? Fio dental, todos os cuidados que tem? Sim, então dentes aprendemos a cuidar todos os dias. E isso vale pra todos os nossos órgãos. E a vagina não é diferente. A vagina, ela não é só para o canal do par. A vagina é um órgão importante na sexualidade. Seja se você tem um parceiro, seja se no momento você não tem um parceiro. Mas mesmo pra quem não tem parceiro, os sintomas relacionados às alterações hormonais que afetam a vagina, mesmo que você não tenha um parceiro, acredite. Te traz uma série de desconfortos impactando muito na tua qualidade de vida. Então, esse é o primeiro ponto. Mas eu quero te explicar por que que acontece essa questão da secura. Por que que vem a chamada síndrome urogenital, que afeta todo o assoalho pélvico de pelo menos 50% das mulheres. E tem literatura que fala que chega a atingir até 80%. Imagina, de cada 100 mulheres, mínimo 50 vai sofrer com isso. E eu digo pra você, eu não tenho uma paciente, não lembro agora, a maioria tem algum probleminha relacionado à síndrome urogenital. Mas vamos lá, o que que acontece? Vem a menopausa, os ovários não funcionam mais, eles entram em atrofia. Eu digo que eles se aposentam. E qual que é o resultado? Queda de hormônios. Cai a progesterona, que é o primeiro hormônio que cai. E na sequência cai o nosso principal hormônio feminino, que é o estrogênio. Então, a queda de estrogênio em relação à vagina, isso vale pra vulva também, vai levar a uma diminuição da espessura da parede. Isso leva a um processo chamado de hipotrofia e depois a atrofia. E como é que é isso? Imagina que a minha bochecha, ó, gordinha, é um tecido eutrófico. O que que é isso? Tá normal, tá gorduchinho, assim a nossa vagina. Tá lá com todo o epitério dela, tá espessa, tá grossinha, tá cheia de rugosidades. Quando começa a ter um declínio de hormônio, ela vai ficando hipotrófica, ou seja, toda essa rugosidade, toda essa espessura vai diminuindo. Então, imagina aqui, ó. Aqui é como se fosse um tecido já hipotrófico, ou seja, mais fino, mais sofrido. E na progressão, que se não tratar progríde, vai ficando muito fininho, ó. Já pensa aqui nesse tecido. Vou tentar te mostrar. Opa! Vamos ver aqui. Só um pouquinho. Ó, bem fininho. Quanto mais fininho, mais atrófico tá o teu tecido. Então, o primeiro problema é essa diminuição da espessura da parede. Segundo ponto. O que que vai acontecendo aqui, ó? Você vai tendo uma redução do colágeno e da elastina. Da mesma forma que nós temos o colágeno e elastina aqui, ó, no rosto, em todos os nossos tecidos, que estão relacionados à manutenção do tônus, a vagina também tem. Então, vai reduzindo o colágeno, que é uma proteína, vai reduzindo a elastina, que são outras proteínas. A vagina vai ficando rígida, porque vai diminuindo a elasticidade. E ela vai ficando flácida, porque ela vai perdendo o colágeno. Imagina se tem coisa pior do que isso. A flacidez mais o endurecimento. É dessa forma que a vagina vai sofrendo também. Terceiro ponto. Diminui o muco. O muco da cévix, ou seja, que deixa a vagina mais hidratada, mais molhada. Diminui a produção de uma glândula chamada glândula de Bartolin. Então, essa redução da produção de muco, que é progressiva, é o que leva ao quadro de vagina seca. Então, você percebe que a vagina, quando nós falamos em secura vaginal, ela é só uma das etapas do processo? E não acabou aí. Vem comigo que eu vou te mostrar o que mais vem acontecendo na sequência, na redução do estrogênio. Deixa eu ver se está aqui também encaixadinho para você. Está bem encaixadinho. Então, a queda do estrogênio, o que mais que leva? Altera a flora vaginal. O que é a flora vaginal? É a mesma, é similar à nossa flora intestinal. Ou seja, é um local onde tem bactérias que interagem lá e que favorece. Essas bactérias são chamadas lactobacilos. Então, elas fazem parte da nossa flora vaginal e elas estão ali, tudo bem. Não tem nenhum corrimento, não tem nenhuma coceira, não tem nenhum cheiro, não tem nenhum ardor. É microbiota normal. Então, essa microbiota começa a mudar. Então, diminui esses lactobacilos, muda o pH vaginal. O que é que é o pH vaginal? É a acidez da vagina, então ela perde a acidez. E qual o problema? Da diminuição do lactobacilos, da mudança de pH, da diminuição do acidente. De mais infecção. Não é à toa que muitas mulheres, nessa fase da menopausa, do climatério, passam a ter mais candidíase de repetição, mais vaginose. Vaginose é a presença de uma bactéria que se chama Gardenerella vaginalis. Então, fica um corrimento com um cheiro. Então, além da vagina estar seca, a vagina tende a ter mais infecções vaginais. Outro ponto fundamental. Diminui a vascularização. Quando diminui a vascularização, diminui a nutrição. Porque o oxigênio está indo menos. Nesse pacote está tendo uma menor nutrição. Ou seja, a vagina e a vulva também, toda a região do pélvico, é um qualquer outro órgão. Ou seja, ele precisa de nutrientes para poder chegar lá. É algo que eu vou abordar daqui a pouco com você. Que não é só o que você tem que fazer para cá. Todo tratamento, quando você está falando, nós estamos falando de menopausa e climatério, ele tem que ser sistêmico, ele tem que ser abrangente. Por quê? Porque a nutrição é importante para renovar as tuas células e para reparar os tecidos. Então, a vagina é um órgão. Como eu disse para você, ela não é só uma via de canal de parto. Ela não é só uma via para penetração do pênis. Ela é um órgão que está ali e dá um desconforto terrível quando ela está sendo afetada pelo declínio hormonal. E qual o resultado de tudo isso aqui, principalmente da diminuição da vascularização? Você tem uma resposta sexual afetada. O que quer dizer isso? Para haver um impacto aí na tua vida sexual. Você tem uma diminuição da tua sensibilidade, conjuntamente com dor, porque a vagina não está lubrificando. Você tem uma redução da excitação, porque diminuiu a vascularização, diminuiu a oxigenação e você tem uma redução do orgasmo. Isso aqui tudo, rainha, impacta, sabe onde? Na tua libido. E qual o resultado disso? Pode impactar no teu casamento. Então, de maneira direta, a secura vaginal já te leva a dor, a desconforto, a constrangimento. E de maneira indireta, ela vai impactando em toda a tua resposta sexual, te trazendo mais prejuízo na tua sexualidade e como que fica o teu casamento. Por isso que o primeiro passo de tudo é você entender o que está acontecendo com a sua vagina. Esse reflexo que eu expliquei da vagina também, o tecido externo, que é a vulva, vai sofrendo uma alteração do colágeno, vai sofrendo uma alteração da elastina. Então, se você pegar um espelhinho e olhar a sua vulva, a sua parte externa, você vai vendo que o tecido está todo enrugado. Então, aquele gordinho dos grandes lábios vai perdendo toda aquela expressão, ficando toda enrugada, toda marcada, a famosa expressão toda mochila. Infelizmente. Então, isso é importante você ter esse conhecimento. E qual a resultante de todo esse problema do declínio de estrogênio, afetando todo o teu assólio pélvico, no que nós estamos falando agora, principalmente a questão da sua vagina? Você fica com esse desconforto e falando em desconforto, acabei de dizer pra você que tem mulheres que mesmo não tendo vida sexual, sofrem bastante. Eu lembro de uma paciente minha, eu nunca vou esquecer. Como ela não tinha vida sexual, ela não foi cuidando, o médico dela não foi dando atenção devida, mas ela tinha uma queixa há 4 anos de olho seco, que é uma mucosa que também pode ser afetada pelo declínio hormonal. E chegou o momento que o nível de secura vaginal foi tão grande que ela começou a busca incessante por ir em vários especialistas. Quando ela chegou comigo, ela já tinha feito um circuito por 8 médicos. Ela colocou na minha mesa vários cremes vaginais, ou seja, ela ia usando e aguardando a caixinha pra falar, esse eu já usei, esse eu já usei, esse eu já usei, não deu certo. Ela chegou num estágio tão grande de desconforto vaginal que ela sentia que ela tinha minha vagina. E foi algo que me marcou muito, porque ela disse, doutora, eu sinto que eu tenho vagina 24 horas. Por quê? Porque a vagina seca dá essa sensação de ardor, dá essa sensação de coceira, dá essa sensação de desconforto. Eu fico pensando como é que é esse nível de sofrimento a mulher sentindo que tem vagina, porque a vagina está desconfortável. Então, isso não é... e por que eu estou trazendo isso? Porque você pode não estar com uma vida sexual ativa e estar ignorando a sua vagina. Agora, se você está com vida sexual ativa, o problema está acontecendo, o problema está pipocando. Por quê? Porque muitas vezes diminui a tua libido por todas essas questões que eu expliquei. Diminui a sensibilidade, diminui o orgasmo, diminui a excitação. Moral da história, tua libido reduz porque você não está sentindo mais nada. Você pode ter dor na relação porque você não tem mais lubrificação. Ou seja, o sexo não é algo mais prazeroso. O sexo passa a ser algo desconfortável. Muitas vezes, é um tema que em uma outra live eu posso falar pra você, geralmente no pós-coito, muitas mulheres podem ter cistite de repetição. Por quê? Porque muda o pH vaginal, porque reduz a proteção. Então, as bactérias do ânus migram, passam pela vagina porque a vagina mudou a acidez. A incêndia uretra e o pós-coito é igual a uma infecção urinária de repetição, acaba sendo um carro na vida da mulher. Transou, tem que tomar um antibiótico. E algumas, muitas vezes, sem ter sexo, acabam tendo infecções de repetição decorrente de quê? Da mudança do pH, da mudança da flora vaginal. Ou seja, é algo que vem como uma consequência, um sintoma. Corrimentos vaginais de repetição. Então, é um problema sério. E ainda, no pacote, ainda vem incontinência urinária. Então, pensa. Corrimentos de repetição, dor na relação, cistites de repetição, perda de urina, sei lá, acho que eu já estou até repetindo. Você pode ter ainda sangramento pós-coito, ou seja, são muitos sintomas. A sua vagina fica mais sensível, esse nível de sensibilidade afeta mais ainda o prazer. Você pode ter um quadro crônico, que nós chamamos de vaginite atrófica. Ou seja, a sua vagina está sempre vermelha, sempre inchada, sempre dolorida. E tudo isso favorece infecções vaginais de repetição. Fora o que eu já falei, que é a cistite de repetição. Ou seja, são muitos sintomas, na dependência da intensidade desses sintomas, na dependência da sua frequência, viram um verdadeiro caos à sua vida decorrente desse processo de secura vaginal. Na verdade, é além da secura vaginal. É toda uma síndrome chamada síndrome urogenital. Mas um ponto importante, eu já coloquei para você, que a diminuição de estrogênio é que afeta. E quando o estrogênio está presente, o que acontece na nossa vagina? Porque eu te falei a falta dele. Mas o estrogênio para a vagina, ele é fundamental. Ele melhora a espessura, ele melhora a elasticidade, ele melhora a produção das glândulas, melhorando a lubrificação. Ele estimula a produção do colágeno, ele estimula a produção da elastina. Ou seja, é vida. O estrogênio na vagina, assim como em vários lugares do nosso corpo, é vida, rainha. Ele faz com que você mantenha a tua vagina sempre úmida o tempo todo. Ele deixa a tua vagina com aquela espessura, com aquele tecido mais gordinho que eu falei para você. Você eutrófica, deixa a tua vagina mais rugosa, mantém o pH vaginal, inibe, mantendo o pH vaginal, essa proliferação de germes de maneira inadequada desses patógenos. Muitas vezes você fica tendo o fundo de repetição. Por quê? Porque já tem alteração. Então, a vagina sob o estímulo do estrogênio é uma, e a vagina sem ação do estímulo estrogênico é outra. E aí, você passa a ter uma série de problemas. Só que muitas vezes, que é o que eu vou te explicar agora, você não sabe o que está acontecendo com você. E é muito interessante em relação a todos os sintomas da menopausa. Eu tenho até um vídeo aqui, que eu falei sobre a ignorância, sobre o desconhecimento. Porque ninguém também te prepara os efeitos que você vai ter em relação à sua vagina. Imagina, se em relação a vários outros órgãos, a menopausa já é ignorada, imagina em relação à vagina. E ninguém dá bola para a vagina. Entra naquela frase, a pedra só dói no sapato de quem a tem. E é verdade. Só nós, mulheres, eu te entendo, passando por isso, sofrendo desse mal, como essa paciente que eu te falei, sabendo que ter vagina se torna algo que, de repente, você nunca pensou na primeira metade da vida, agora você começa a pensar que a vagina, ela é super importante para você. Ela passa a ser um órgão que merece uma atenção. E se você não tem um profissional que está antenado, dedicado a você, você vai continuar sofrendo. É por isso que eu trago esse vídeo aqui, para te mostrar o que você tem que fazer para você não ter que sofrer. E é claro, quando você está tratando a secura vaginal, você começa a tratar a sua vagina como um todo. E isso é muito legal. Opções de tratamento, rainha, tem várias. Tem opções que o médico pode fazer somente por você, com acompanhamento. Tem opções que uma fisioterapeuta pode fazer por você e tem opções que você pode fazer por você. Então, vou falar de uma maneira abrangente, para você entender todas as possibilidades. O que tem hoje dentro da recomendação da reposição hormonal? Que a terapia de reposição hormonal vai ajudar muito na questão da secura vaginal, ou seja, de toda a síndrome urogenital. Então, tem os hormônios sistêmicos, estrogênio, por exemplo, sistêmico. E tem o estradiol sistêmico, que pode ser usado sobre a forma de creme, transdérmico, sobre a forma de gel, que atua. Estou trazendo um pouco para você a forma que eu faço determinadas prescrições para você entender. Eu não dou estrogênio vioral por causa da passagem pelo fígado. Então, por isso que eu te falo da via transdérmica ou a via implante. Você colocar um implante de estrogênio, que ele também vai estar liberando hormônio. Só que, pode resolver ou pode não resolver. E entra uma outra opção, que é outro tipo de estrogênio. Esse transdérmico que eu falei é o estradiol. Entra outra opção de estrogênio, que é o estriol vaginal. Então, o estriol vaginal, ele atua muito, muito bem no assólio pélvico. Eu gosto bastante, principalmente para aqueles casos mais difíceis, mais longos. Um médico entrando com estriol vaginal ajuda bastante. Então, essa é a terapia de reposição hormonal, que eu chamo que é via vaginal. Então, tem a sistêmica com estradiol e tem a via vaginal com estriol. Só que, até aqui, você precisa de um médico. Não recomendo você fazer nenhuma terapia sozinha. Até porque, para você repor hormônio, você tem que fazer todo o mapeamento, que é toda uma análise, para ver se você não tem contraindicação. Então, eu já te adianto. Não usa hormônio sozinha, por favor. Também, porque senão você pode estar errando e não dá para você brincar com a tua saúde. Tem um médico? Ótimo, aí ele vai te orientar nesse caminho. O que mais tem para você fazer, que também não dá para você fazer sozinha? Hoje, opções que são não hormonais, tem duas opções, que são dois tipos de métodos, que são muito similares. O que muda é o aparelho, que é o laser ou o fraxe. É o estímulo na tua região vaginal ou na região vulvar, para estimular a tua produção de colágeno. Lembra que tem que ficar o tecido espesso, gordinho? Quando ele fica espesso, quando ele fica gordinho, melhora a vascularização, melhora a produção glândular e a tua vagina começa a reverter o processo. Melhorando o pH vaginal, melhorando a espessura, melhorando a produção de muco, ficando lubrificada. Então, essa é uma opção também que precisa ser feita com o médico e tem um custo maior. Laser ou fraxe, geralmente se faz três sessões. Essa é a média. Algumas mulheres precisam de quatro ou cinco no ano, no intervalo de três meses. Imagina que você faz hoje, daqui a 30 dias e daqui a 60. Então, são três aplicações e depois o profissional define e faz uma vez por ano. É como um laser que você faz no seu rosto. Então, essa é uma opção também, mas como eu já disse, você precisa de um médico. Aí vem o que você pode fazer sozinha, que é o que eu estou te trazendo aqui. Eu vou citar algumas, por exemplo, você pode buscar fazer exercícios de pompoarismo que ajudam a estimular. Aí você teria que buscar um profissional especializado na área. Não é minha expertise. Eu só te trago para te falar que tem, que melhoram muito a vascularização do assoalio pélvico, exercício de pompoarismo. Então, tem outro também que são com pezinhos que se chama exercício de queijão. Então, tudo que está estimulando a tua musculatura vai te ajudar. Então, isso você pode pesquisar, encontrar bons profissionais e falar, ok, eu consigo fazer sozinho. Isso dá para você fazer sozinho. E tem profissionais da área da fisioterapia que fazem determinados... Eu tinha uma fisioterapeuta que trabalhava nessa área, que te orienta a determinados exercícios. Ela tem determinados aparelhos que estimulam também o assoalio pélvico. Então, só para você entender que tem essa linha que você pode fazer sozinha ou ainda com uma fisioterapeuta. Então, essas são algumas outras opções de tratamento para você melhorar essa questão do assoalio pélvico, essa questão da secura vaginal. Porque muitas vezes, o que você está usando durante um sexo? É gel. Só que o gel, ele não trata a base. Por exemplo, se você usa um KY durante o ato, vai namorar, coloca lá o KY, resolve na hora. Mas ele está resolvendo só a questão da penetração. Ele não está melhorando o pH vaginal, ele não está melhorando a espessura do tecido, ele não está estimulando a produção das glândulas cervicais e glândulas de Bartolim. É assim, é uma tapeada. Resolve na hora, resolve. Talvez seja isso que você esteja usando. O que eu quero te produzir agora é o tratamento. E agora, para onde eu vou te levar? Que é a questão, o gel, que eu digo que ele é milagroso. Por que milagroso? Porque resolve. Resolve, te ajuda bastante. É algo que você pode fazer sozinha. Para quem tem um médico, se o profissional está bem preparado para tratar essa área, ele consegue te ajudar também na prescrição. É algo que eu faço muito para as minhas pacientes também. E principalmente, rainha, para você que tem uma contraindicação, não pode fazer terapia de reposição hormonal, ou não tem um profissional para te ajudar, pronto. É o que você precisa para começar a sair dessa famosa sofrência da secura vaginal. E quem é esse? Você anota aí? É o gel de ácido hialurônico. Eu costumo fazer muito manipulado, mas para você fazer manipulado, você precisa ter um médico para poder fazer a prescrição. A prescrição, geralmente, é o gel de ácido hialurônico na dose de 5 gramas, tá? 5 miligramas, é isso aí, 1 miligrama, 5 miligramas, é isso mesmo. Que vem na posologia tradicional, quando a gente faz a prescrição. Mas o que tem de farmácia que eu posso deixar aqui? O único detalhe que eu quero chamar a sua atenção, que pode acontecer, mas é raro, é dar um leve ardor na colocação. Então, você só vai saber colocando, tá? É o ativo que eles colocam para pessoas que são extremamente sensíveis, mas é uma pequena minoria que pode dar essa sensação de que está ardendo a vagina. Se você estiver dentre essas super sensíveis, você precisaria de uma manipulação de um profissional da área para fazer a prescrição, para que você fizesse isso numa farmácia de manipulação com ativos que não ardem, tá bem? Mas na farmácia, eu quero que você anote, se você não estiver entre essas ultras sensíveis, o gel de ácido hialurônico se chama hialufem. Vou só letrar para ficar claro para você, tá bem? H, Y, A e A, L, U, F, E, N. Vou repetir para ficar claro. H, I, A de amor e A, L de lote, U de uva, F de faca, E de ema, não sei se é M ou N, tá? Se for N e N de navio. Então, hialufem. Por que eu estou te dando, te falando? Porque se tirando esse ardor, ele não tem nenhuma contraindicação. Então, é algo que já pode te tirar desse abismo, rainha, para você começar a melhorar, para você começar a ter um estímulo. E como que o ácido hialurônico vai agir? Ele promove uma hidratação profunda. Só lembrando, sabe que dermatologistas não mudam? Muitos dermatologistas prescrevem ácido hialurônico ou vioral, ou ácido hialurônico para passar na pele, ou, às vezes, injetam o ácido hialurônico para estimular o colágeno. Então, um ácido hialurônico é similar, só que ele é projetado para a vagina, então ele faz uma hidratação profunda na tua vagina, né? E levando a vagina a ter uma capacidade de reter mais água, tá? E ela retém, se eu não estou equivocada, é isso mesmo, retém mil vezes água na vagina. Então, isso é muito legal, então a tua vagina fica super hidratada, e essa hidratação, essa profunda, ela atrai água, ela retém mais água. Então, ela tem um estímulo, tá? Para promover uma retenção de fluido na tua vagina, dando vida para a tua vagina. E é muito legal que a questão do ácido hialurônico, uma das funções é fazer essa retenção, por isso que a pele fica mais bonita e hidratada. Então, essa mesma retenção de fluido, esse estímulo, leva a estímulo na produção de colágeno, melhora na produção de elastina, porque você está levando com que a tua vagina tenha a retenção de um fluido muito importante. Então, o ácido hialurônico eu super gosto, eu prescrevo, por isso que eu estou aqui te ensinando, que é algo que você já pode fazer sozinha, para você não ter que passar todo esse constrangimento decorrente da secura vaginal, decorrente da síndrome urogenital, que está afetando você, sim, nessa fase da menopausa do climatério. Eu sei o que você está passando, eu sei o que você está sofrendo, por isso que eu estou querendo muito te ajudar, para você melhorar disso, Rainha. Só que não acabou, não. Quero te falar mais algumas coisas. Então, além dessa hidratação profunda, o segundo ponto importante do ácido hialurônico é restaurar o teu epitélio vaginal. Então, o que ele faz? Ele ajuda na recuperação das células, ele melhora a espessura do tecido, como eu já disse para você, ele vai melhorar a elasticidade do epitélio, então, restauração do epitélio é o segundo ponto. Terceiro ponto, ele estimula a lubrificação semelhante ao natural. Então, pense. Pense a sua vagina mais hidratada, sem você estar usando o gel K-Y. Ou seja, é natural. Por isso que eu falo que ele é milagroso. Quarto ponto dele, que é importante, ele dá um suporte à cicatrização. A vagina, quando ela vai ficando mais fininha, ela vai, às vezes, por isso que sangra. O próprio coito faz com que a vagina se rompa. Então, ele tem propriedades de cicatrizar, reparando os tecidos, essas fissuras que muitas vezes vêm, porque o tecido já está atrófico, ele consegue recuperar. A ajuda na reparação, quando ele ajuda na reparação, ele ajuda em todo aquele processo irritativo e desconfortável que você pode estar sentindo. Sabe aquela percepção de que tem vagina, que a vagina está sempre ardida, está desconfortável? Então, ele melhora. Outro ponto importante, ele tem uma ação anti-inflamatória, quando reduz, quando ele tem essa ação anti-inflamatória, que é decorrente de quê? Da secura vaginal. Então, além de tudo, age dessa maneira. E o sexto ponto dele importante, é que ele funciona como uma barreira, uma barreira protetora. Por quê? Porque ele retém mais água, então ele deixa a tua vagina mais úmida. Resultado disso, protege o tecido vaginal, como consequência, mantém a tua flora vaginal saudável, e para fechar, reduz o teu risco para todas aquelas infecções vaginais. Então, é inquestionável que o ácido hialurônico é fantástico para o epitério vaginal. E até repetindo, é por isso que eu disse para você, que eu considero ele milagroso, além de ser natural, não tem nada de ruim, você só tem que saber escolher um bom ácido hialurônico. Por isso que eu dei a marca aqui, porque esse eu pesquisei, não tenho nada com a marca, não conheço, não sei quem faz, mas o que eu estou te falando é de um bom produto e eu quero que você possa escolher um bom produto. Como eu já disse, se você não está naquela de... se você não tem um profissional, é algo que você já pode fazer sozinho. Então, gel de ácido hialurônico é tudo de bom. Agora, Reine, que você já sabe os cuidados locais que você tem que fazer para melhorar a secura vaginal, eu quero só te trazer para a mente que tratar a menopausa e a secura vaginal, a síndrome urogenital é um dos sintomas da menopausa, não é você tratar só um órgão, agora você já sabe como cuidar da sua vagina, mas você tem que pensar nos cuidados como um todo. A vagina, ela é um órgão, então ela precisa de quê? De uma nutrição adequada, você já sabe que quando você começa a usar o gel de ácido hialurônico, você melhora a oxigenação, mas imagina, se você é uma rainha que você está com excesso de peso, se você está com a barriga da menopausa, você está toda inflamada, e essa inflamação pode ser um fator negativo na recuperação completa do teu assoalho pélvico. Então, talvez você melhore, mas falte alguma coisa, talvez você não consiga melhorar da incontinência urinária, talvez você não consiga melhorar da cistite de repetição, por quê? Porque o corpo precisa de cuidados como um todo, e se ainda você ainda está no processo que precisa emagrecer, significa que o teu corpo tem uma inflamação sistêmica, essa inflamação nós chamamos de crônica silenciosa, e você tem que cuidar, porque a inflamação vai atingir também o teu assoalho pélvico, a vagina, a bexiga, a tua vulva, então você pode até ter sintomas decorrentes da inflamação sistêmica, mesmo você, agora que você já sabe tratar a sua vagina. Então, está acima do peso? Precisa mudar esse jogo também, você não está aqui para resolver só um problema, combinado? Você está aqui para resolver vários problemas, porque o excesso de peso está relacionado a essa inflamação e está relacionado a uma série de complicações, por quê? Porque você entra num estágio onde você ativa o metabolismo da vovó, fica tentando emagrecer, emagrece pouco, emagrece lento, e de repente engorda fácil, engorda rápido, ou seja, você fica naquele ciclo da inflamação, do excesso de peso, da barriga, da menopausa. Então, tem que sair do loop, hein? É tratar o todo, tá bem? Então, eu estico um pouco mais essa live para abrir a tua mente, porque de repente você chegou aqui, assistiu tudo, aprendeu tudo sobre secura, mas eu quero te levar além. Eu estou aqui para te conduzir a melhorar o todo. E o melhorar o todo é você conquistar um corpo magro e saudável. É você entrar no processo onde você aprende a inativar esse metabolismo da vovó e ativar o teu metabolismo da jovem. Com esse processo, inativo ou ruim, ativo ou bom, você emagrece de maneira saudável, fácil e rápida. E qual o caminho? O caminho é um processo, eu tenho esse método que é o método do emagrecimento metabólico. Só para você ter uma ideia, eu já tenho mais de seis mil alunas, já até perdi a conta. Então, eu estou te falando que você também tem que seguir esse caminho. Você já está aqui comigo, já está me seguindo, já quer aprender muitas coisas sobre menopausa, já tomou uma decisão de viver uma menopausa sem sofrimento? Ótimo! Agora é tomar ação, continuar no processo, continuar aprendendo. Eu tenho muitos vídeos aqui onde eu falo sobre a alimentação metabólica que te ajuda a tratar uma série de sintomas da menopausa para que você conquiste essa vida que eu digo que você merece vivê-la, que é uma vida plena. E para você ter uma vida plena, você tem que ter saúde. Para você ter que ter saúde, você tem que conquistar um corpo magro. Para você conquistar um corpo magro, você tem que ter a alimentação certa que vai te levar até lá, nessa sua conquista. Fechado? Então, é só você continuar aqui comigo que você vai continuar aprendendo. Se você gostou, curte, eu vou amar que você curta isso aqui. Eu sei que esse é o caminho que está te beneficiando, isso é muito bom, eu fico muito feliz com isso. Se você acredita que vai ajudar uma amiga, dez amigas, cem amigas, compartilha com todas elas, tá bem? Beijo no coração e nos vemos no próximo vídeo. Beijão!